MKL TV Chega aí, chama aí, que soube só Pode vir, a festa vai começar, meu bem Bomberta virada, casa alinhada, um monte bem louco Vamos fazer o seguinte Vamos balançar o corpície MKL TV Olha que gostoso que tá Para não, para não, para não De novo, de novo, de novo, de novo Para não, para não, para não Vamos cantar, vamos cantar juntos assim Pimpolho é um cara bem legal Pena que não pode ver mulher Mas ele já pede pra baixar Já pede pra baixar Aí tá bonito Ela quer parar, ele não quer Ela tá dançando Pimpolho tá de olho Cuidado com a cabeça, não pintou Ela tá dançando Pimpolho tá de olho Cuidado com a cabeça Ela tá dançando Pimpolho tá de olho Cuidado com a cabeça, não pintou Ela tá dançando Vamos até o chão Eu sou Pimpolho, sou o que? Eu vou lerada, beijando Pimpolho sem parar Pimpolho tá de olho Abaixa logo devagar E meu bolho tá acabando Não consigo assalar Vai cair, vai cair Pode levantar Vamos para dançar, vamos para dançar Para não, para não, para não Pimpolho, pimpolho, pimpolho Olha que legal Olha que energia Em cima e embaixo e puxir Que que é isso, Pimpolho? Vou de novo, vou de novo, vou de novo, vou de novo Pimpolho é um cara bem legal Pena que não pode ver mulher Na dança ele já pede pra baixar Já pede pra baixar Ela quer parar, ele não quer Ela tá dançando Pimpolho tá de olho Cuidado com a cabeça, não pintou Ela tá dançando Pimpolho tá de olho Cuidado com a cabeça Ela tá dançando Pimpolho tá de olho Cuidado com a cabeça, não pintou Ela tá dançando Pimpolho tá de olho Olha o chão Eu sou pimpolho, sou luteiro Não vou ler nada Vejo toda sem parar Vem sem parar de me olhar Vou de novo, vou de novo, vou de novo Vai caindo, vai caindo Eu gostaria de só você Pimpolho é um cara bem legal Quero ouvir Não pode ver mulher Na dança ele já pede pra baixar Já pede pra baixar Tá bonita, hein? Ela quer parar, ele não quer Ela tá dançando Cuidado com a cabeça, não pintou Ela tá dançando Pimpolho tá de olho Cuidado com a cabeça Ela tá dançando Pimpolho tá de olho Cuidado com a cabeça, não pintou Ela tá dançando Até o chão Eu sou pimpolho, sou luteiro Não vou ler nada Vejo toda sem parar Vem sem parar de me olhar Baxaló devagar E meu corpo tá acabando Não consigo mais parar Vai caindo, vai caindo Pode levantar Vamos para dançar Para não, para não, para não Que isso, rapa? E cima, embaixo e puxe Que gostoso Não vai lá não Não vai lá não Que energia, que energia Quem gostou Bate na palma da mão Bate na palma da mão Você é meu amor Te quero de novo Te ensino a fricotar Fricote do fofo Eu vou te lambuzar De água, de coco Bum, bum, bate, bumbum Fricote do fofo Vem aqui Solta esse cabelo pra dançar Vem aqui Te quero do meu lado E nosso amor já vai transformar Vem aqui Te quero do meu lado E solta esse cabelo pra dançar Eu te gosto assim Eu te adoro Desse jeito Desse jeito Desse jeito Desse jeito Desse jeito Desse jeito Você é meu amor Te quero de novo Te ensino a fricotar Fricote do fofo Eu vou te lambuzar De água, de coco Bum, bum, bate, bumbum Fricote do fofo 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 Só tem esse cabelo pra dançar Vem aqui, te quero do meu lado E nosso amor já vai te transformar Vem aqui, te quero do meu lado Só tem esse cabelo pra dançar Eu te gosto assim, eu te gosto assim Eu te gosto, eu te adoro Desse jeito assim Você é meu amor Te quero de novo Te ensino a me cortar Me corte no fogo Eu vou te lambuzar Te amar de cor Vou com bater o bumbum Olha a sua voz Olha a sua, mas moleque doido, vai Bopa, bopa, você sempre gosta Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Roda o bumbum Sou seu namorado Alô, picolho E cala danado Alô, ricafim E alô, pesim Sou seu namorado Alô, bale E cala danado Alô, bota Sou seu namorado, e que calor danado Atenção, atenção, o gritinho das mulheres Sou seu namorado, e que calor danado 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 E que calor danado MKL é o nosso amor Ah, William William primeiro de Bourbon é o nome desse garoto Moleque brabo Agora canta assim, ó Geral, Geral Alô, Rick Lobisomem Assim, assim, ó Ai, 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 ai Ai, 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 ai Todo mundo vem dançando com arte populista Vem, vem, vem Que que é isso, moleque? Olha a dancinha assim, ó Dança boa, hein Dança boa, hein Antes de comer, antes de comer Pra te conquistar, amor Ô violeiro que toca e se toca Tô olhando o chico da morena Ai que zoeira, que festa de arromba Matendo da bomba na mão É debaixo da saia que eu tô É debaixo da saia que eu tô É debaixo que eu vou ficar É debaixo da saia que eu tô É debaixo da saia que eu tô É debaixo que eu vou ficar Só pra te olhar Ai, 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 ai Ai, 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 ai E todo mundo vendo essa nozinha assim Vem pra pararar Que delícia Como um bom bocado pra te devorar Eu sou um brigadeiro e vou te lombuzar E eu boto a mão no bolo pra comemorar Pra te comer, pra te comer E o minutinho do pimpolho vai te conquistar O violeiro que toca e se toca De joelho do chimpi da morena Ai, que zoeira que pensa de arromba É debaixo da saia que eu tô É debaixo da saia que eu tô É debaixo da saia que eu tô É debaixo que eu vou ficar É debaixo da saia que eu tô E que eu já tô É debaixo da saia que eu tô E eu vou ficar Só pra te olhar Ai 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 Descendo, 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 vem É de baixo, descendo, 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 vai É de baixo, descendo, 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 descendo É de baixo, descendo, descendo, vem É de baixo, descendo, 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 vai É de baixo, que eu vou ficar Só pra que? Só pra te olhar Vem, 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 vem Assim a gente vai até amanhã de manhã Vem no balanço, vem no balanço Agora é tipo o carnaval de Salvador Tipo o carnaval de Salvador Todo mundo assim, mesmo você aí de casa Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Joga a mão lá em cima É tipo o carnaval de Salvador, moleque Joga a mão pra cima Amor, eu não consigo viver mais sozinho Amor, preciso de você Meu amor, origem um pouco de carinho Amor, tô querendo te ver Preciso de samba, preciso de samba Samba, 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 samba Preciso de samba, preciso de samba Ai, 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 ai Lá na ladeira Samba, 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 samba Lá na ladeira É diferente balança Eu não consigo viver mais sozinho Amor, eu não consigo viver mais sozinho Amor, eu não consigo viver mais sozinho Amor, eu não consigo viver mais sozinho Que mão da mão, sai da frente Eu preciso safar, 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 safar Iê, 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 sai da frente É tipo o carnaval do outro Amor, eu não consigo viver mais sozinho, amor Preciso de você, do seu valor E de um pouco de carinho, amor Tô querendo te ver Preciso de sambar, preciso de sambar Sambar, 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 sambar Preciso de sambar, preciso de sambar Ai, 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 ai lá, 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 t temos uma rampace com ate volar É diferente balançar, me diga que um swing desse vai É diferente balançar, eu não consigo viver mais sozinho, amor Eu não consigo viver mais sozinho, amor Eu não consigo viver mais sozinho, amor Eu não consigo viver mais Joga a mão pra cima e balance, balance, balanceou Sai da frente Que eu preciso falar e falar e falar e falar Sai da frente Bate na palma, na palma, vem na palma Rolando na ladeira Samba, se com arte popular Vem vindo a te mostrar A ladeira Tira que o bretinho é bem que vá Todo mundo vem, 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 vem Vem assim, ó Oi, oi, oi Oi, oi, oi Vira o pé do chão Vem, 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 vem Sai da frente Que eu preciso falar e falar e falar Sai da frente Sai da frente Que eu preciso falar e falar e falar e falar Sai da frente Que isso aqui, que isso aqui é arte popular A todas as mulheres solteiras que estão nos assistindo Nos ouvindo Precisamos de um grande amor Meu professor Mata o papai Vamos mostrar pra eles o ponto do passeio Ih, mulher, que agora Vem de vez Novinho Dois 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 Vai fazer assim Assim Ai, ai Eu se mato papai Ai, ai A favor vai Ai, ai Só um beijinho Só um beijinho Mata o papai Mata o papai Mata o papai E mata o papai Alô Dunga Chabou o Rick Olha aqui Que delícia Oh, doido Pra te dar o cheiro Oh, mulher Vem cá Hoje eu nem vou dormir Direito de tanto Eu preciso Arranjar um jeito de ti Ou quem sabe Traz um presente Lá de fora, menina Vem Te dar um cheiro No pescoço Ai Te fazer arrepiar Você dizendo Tá gostoso Tá gostoso Pra danar Entre beijos Junto e carinho Nós dois vamos nos amar E mesmo dentro A dor de pé Você vai ser Minha mulher Vai, vai ser Ai, ai Eu mato papai Ai Eu mato papai Ai Aí você faz assim Oi Puxa Ai Eu mato papai Ai Eu mato papai Ai Eu mato papai Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez pro pessoal Vai E mato papai Vai E mato papai Vai Assim a gente vai até amanhã de manhã Rapaziada Ai Eu vou Calma meu batera Chama pra mim O Holodun O Holodun O Holodun Sogerão 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 O Holodun O Holodun Sogerão Sogerão O Holodun O Holodun O Holodun Sogerão E o Holodun O Holodun Sogerão 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 O Holodun O Holodun O Holodun O Holodun O Holodun Atenção Criançada Todo mundo vai virar criança Com o pagode da amarelinha Pede pro papai Mas não sai da linha Não sai da linha Não, não, não Alisa Tira essa peruca da bangueira Olha a peruca da bangueira Se liga Quem chega primeiro Beija ela Ela, ela, ela Desce pra lá Vem pra cá O que que tem amarelinha Nesse ritmo O Holodun Até o pipô Tá passando No chão No pagode da primeira Pagode da amarelinha Todo mundo passa Rebordando Quero ver você passar A família inteira passa A Aninha O Zezinho João Grandão João Grandão João Grandão A Titia Soteirona A vovó com a bengala Vai cantando E vai descendo Até o chão Jogando essa pedrinha Todo mundo vai cantando Quem passa No pagode da amarelinha No pagode da amarelinha Se liga Vem se mexe mais Não sai da linha Não, não, não Alisa Tira essa peruca da bangueira Se liga Se liga Quem chega primeiro Beija ele Beija ela Deixa pra lá Vem pra cá O que que tem amarelinha Nesse ritmo Rodou Até o pipô Vamos marchar Aqui na MKL TV Marcia é soldado Cabeça de papel Quem não marchar direito Vai preso no quartel Marcia é soldado Cabeça de puinha Quem não marchar direito Vai lá pra lagoinha Quero, 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 quero Eu quero ver você passar E vem da lá E passa O pagode da amarelinha Se liga Vem se mexe mais Não sai da linha Não, não, não Alisa Tira essa peruca da bangueira Se liga Quem chega primeiro Beija ela Beija ela Com a gelas Deixa pra lá Vem pra cá O que que tem amarelinha Nesse ritmo Rodou Até o pipô Não tá passando No chamado Vai vir A vida jamais Vai dar alguém melhor que eu Jamais Alguém melhor que nós Se é pra você Se é pra você Como assim Mas se a vida te der Alguém melhor que eu E se o amor vencer Todos os preconceitos Que você seja feliz Seja feliz Seja feliz Eternamente Vamos por samba Arte popular Quando você passa Eu só vejo você Se a lua brilha Em teu rosto Sou eu Seu pretendente Seu pretendente Se as subidas Não te cansa Eu sou eu Que te carrego Sem você perceber Constantemente Arte popular Eu te mostro A verdade do mundo Mas você não é capaz De aceitar A felicidade Eu sei Vai te tocar A luz do amor Mas se a vida te der Mas se a vida te der Alguém melhor que eu E se o amor vencer Todos os preconceitos Que você seja feliz Feliz Seja feliz Eternamente Arte popular Arte popular Mas se a vida te der Alguém melhor que eu E se o amor vencer Todos os preconceitos Você seja feliz Feliz Seja feliz Eternamente Quando você passa Eu só vejo você Se a lua brilha Em teu rosto Sou eu Seu pretendente Se as subidas Não te cansam Sou eu E te carrego Sem você perceber Constantemente E eu Te mostro A verdade do mundo Mas você não é capaz De aceitar A felicidade Eu sei Vai te tocar Pra você que está em casa Joga a mão pra cima Batira a palma da mão Vem Mas se a vida te der Alguém melhor que eu E se o amor vencer Todos os preconceitos Que você seja feliz Feliz Seja Batira a palma da mão Vem, vem, vem No batuque No batuque No batuque Mas se a vida te der Por quê? E se o amor vencer Que você seja feliz Feliz Seja feliz Como nessa rapaziada Simó Mas se a vida te der Alguém melhor que eu E se o amor vencer Todos os preconceitos Que você seja feliz Feliz Seja feliz Eternamente Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou até lá Só chamar Que saudades de você Estou a te esperar A dor ainda está No meu peito Nas ruas Meu olhar Vivei a te procurar A dor ainda está No meu peito As marcas de batom No casaco de visão Aquele beijo Beijo na boca De língua Com os amigos Vou jogar A de papo E conversa fora Na dentar Me liga Me liga E manda um telegrama Uma carta de amor Que eu vou até lá Que eu vou até lá Que eu vou Que eu vou até lá Que eu vou Me liga Me liga E manda um telegrama Um telegrama Uma carta de amor Uma carta de amor Eu vou até lá E eu vou Eu vou até lá E eu vou Só chamar Pra te amar Um sonho de luz Eu te amei Como jamais Sentir por alguém assim Amor eu senti Amor eu senti Senti E ainda cedo Canta com a gente Mas A minha lágrima O vento seca Pois não foi em vão O vento Vai trazer Você pra mim Arte popular Vai trazer Mas A minha lágrima O vento seca A minha voz O vento se liberta Pois não foi em vão Não foi em vão O vento Vai trazer Você Pra mim Lindo E você acha que isso é certo Olha bem pra mim Vive dando um jeito De ver nosso fim Fez seus ciúmes Vencer nosso amor Chega pra mim Agora acabou Acha que isso é certo Olha bem pra mim Olha bem pra mim Vem dar um jeito De ver nosso fim Fez seu ciúme Vencer nosso amor Chega pra mim Não me olhe assim Não fui eu quem errei Inevitavelmente aconteceu Como eu te avisei Você e o medo aí Eu e o amor aqui Dos mundos tão distantes Pra entender Pra entender É tão difícil Entender Que eu só vivo Por você É tão difícil Entender Que diante do amor Você escolheu Sofrer Acha que isso é certo Olha bem pra mim Vive dando um jeito De ver nosso fim E fez seu ciúme Vencer nosso amor Chega pra mim Agora acabou Olha só que isso é certo Olha bem pra mim Vem dar um jeito De ver nosso fim E fez seu ciúme Vencer nosso amor Não me olhe assim Não fui eu quem errei Inevitavelmente aconteceu Como eu te avisei Como eu te avisei Você e o medo aí Eu e o amor Eu e o amor aqui Os mundos tão distantes Pra entender Pra entender É tão difícil Entender Eu só vivo Por você E eu É tão difícil Entender Que diante do amor Você escolheu Sofrer Acha que isso é certo Olha bem pra mim Vive dando um jeito De ver nosso fim Fez seu ciúme Vencer nosso amor Chega pra mim Agora acabou Acha que isso é certo Olha bem pra mim Vive dando um jeito De ver nosso fim Fez seu ciúme Vencer nosso amor Chega pra mim Me diz como é que eu vou viver Como vai ser se terminar Não diga que o tempo Não para E que essa dor Vai passar Me ensina como não sofrer Me ensina como não chorar Me diz Por favor me diz Acha que isso é certo Olha bem pra mim Que é verdade De ver nosso fim Fez seu ciúme Vencer nosso amor Chega pra mim Agora acabou Acha que isso é certo Agora acabou Acha que isso é certo Amor Vive dando um jeito De ver nosso fim Fez seu ciúme Vencer nosso amor Chega pra mim Agora acabou Olha assim Ciúmes Vamos cantar esse grande sucesso Do Arte Popular De repente deu uma vontade de te olhar Te admirar Te admirar Te admirar Isso é o amor A gente pensa que isso tudo pode acabar Sorte é um azar Sorte é um azar Sorte é um azar Sorte é um azar Isso é um amor Opa No teu rosto a imensidão O vento assoprar E sentir que a emoção E sentir que a emoção Vaga pelo ar Vem, vem, vem descendar Vem, vem, vem descendar A alma florescer A alma florescer E diré sonhado No que vamos Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh No teu rosto a imensidão Do vento assoprar E sentir que a remoção Vaga pelo ar E vem, vem Vem desvendar Vem, vem Vem desvendar Alma florescer Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos ali Alma florescer Alma florescer Alma florescer Canção do amor Mais um sucesso Sucesso, sucesso, sucesso Vem Poder dizer Que o amor é Uma certeza Realidade Enfim Se perde num canto Calado A procura de outro O fim Vocês É esperar por alguém Que não vê Ai, 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 ai Sentir-se como um outro gê Era a utopia Realidade Querer estar com alguém E se ame Você que gosta de samba Atira a palma Da palma E a palma Querer estar com alguém Que se ame Que se ame Que se ame Até parece que o amor Não deu Que o amor Não deu Até parece que não soube Você reclama do meu apogeu Do meu apogeu E todo o seu vai te desavar Faz tempo que a gente não é Aquele mesmo par Faz tempo que o tempo não passa E é só você estar Aqui Até parece que adormeceu, e adormeceu Que era a noite já apanheceu Mas cadê aquele nosso amor? Naquela noite de verão Agora a chuva é temporal E todo o céu vai desabar Até parece que o amor não deu Até parece que não sou do amor Você reclama do meu apogeu Do meu apogeu Todo o céu vai desabar Simba! Desabar! Simba! Desabou! Arte popular tem vários sucessos Vários, vários, vários Tudo que a gente passou Mas tudo que a gente criou Foi maravilhoso Inesquecível Demais Tudo que a gente brigou Todas que a gente dançou Foi maravilhoso Inesquecível Demais Mas... Você não está aqui Mas... Por que que isso aconteceu? Mas... Quero dizer agora Sem onda senhora Por que mais? Mas... Você não está aqui Mas... Por que que isso aconteceu? Mas... Quero dizer agora Senhora Senhor da senhora Senhor da senhora Tempestade clara, sol do meu Sahara, eu te bronzeei, sem você notar, quantas vezes Nani, tantas vezes Nani, eu te procurei, sem me encontrar, numa tarde clara. De madrugada, vejo amanhecer, sem você, sem você chegar, foi bom te encontrar, saber que está feliz, linda e feliz, foi bom que me abraçou, mas sinto que o nosso amor, Já se acabou, já se acabou, já se acabou, o nome da música, o nome da música, vai! Nani, 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 apenas mais uma Nani, no Morte Popular, vamos nessa rapazada! Nani! Energia positiva MKL TV MKL TV É no pagode 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 De onde? Não vai não, não vai não Não vai não, não vai não De novo, de novo, de novo Não vai não, não vai não Não vai não, não vai não Vamos pra dançar, vamos curtir, é isso aí Eu quero ver você, é no pagode Tudo produzido, é de topinho, é no pagode Sai em alta de embolantação Céu lá do mapa, forma de tremendo o avião Os outros no pagode, ele volta a lua Sonhei com você, essa noite toda nua De amor, de paixão É no pagode É no pagode É no pagode É no pagode Mas eu tô na fila e não posso avançar O sinal está fechado e na pista tem radar Não posso correr, tô mandando de pra trás E devagar A gente chega Onde a gente chega Eu vou de sapatinho É no pagode É no pagode Eu sou na fila e não posso avançar O sinal está fechado Não posso correr, tô mandando de pra trás Devagar a gente Onde a gente quer chegar Eu vou de sapatinho Eu vou de sapatinho É no pagode 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 Baixo Vamos fazer o seguinte Todo mundo igualzinho a gente aqui, ó Vamos balançar Vamos balançar o corpício De um lado pro outro De um lado pro outro De um lado pro outro Ó que gostoso que tá Balançar o corpo E é do lado Balançar o corpo Não para não Balançar o corpo E é do lado Agora também tem que ser do geral Adeus Vai Desce com o bem Desce com o bem Do mar não 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 É isso aí Do mar não Não vai não, não vai não No vai não, não vai não A mulher que é bravo!